A nossa indignação é com a fome e a miséria que atingem 32 milhões de brasileiros. O governo já declarou que o combate à fome e à miséria é prioridade absoluta. Mas um país só muda de rumo quando uma sociedade se mobiliza. Agora é a nossa vez, a vez da sociedade se organizar. A gente tem, em 93, um dado muito importante, que foi uma pesquisa que chegou para chocar o Brasil, que foram os dados do IPEA, de 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E você tinha a sociedade totalmente mobilizada por conta do impeachment do Collor, e foi canalizada essa mobilização para nascer assim a ação da cidadania. Quem tem fome tem pressa. Há 30 anos, a frase do sociólogo Herbert de Souza, o famoso Betinho, é repetida por brasileiros. Ela faz parte da campanha e do lema que transformaram o entendimento de miséria pela sociedade civil. Em 93, Betinho conseguiu criar o maior movimento de combate à fome no país. Porém, foi somente em 2014 que o país conseguiu sair do mapa da fome da ONU, graças a uma série de implementações de políticas públicas e movimentos sociais. 30 anos depois da campanha de Betinho, a ONG criada por ele segue o seu legado. Agora, diante da volta da urgência em alimentar 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. A fome é uma questão política, porque num país desigual, a questão da fome e da má nutrição tem que ser tratado por políticas públicas. O que não se pode imaginar é que privatizando essa questão você vai resolver. Não, não resolve. Somente com políticas públicas orientadas para redução de desigualdade. Não é possível despolitizar a fome. Exatamente porque a fome você combate ela através da vontade política. A alma da fome, como disse o Betinho, é política e é só através de decisões e vontades políticas que a gente consegue acabar com a fome. O acerto de determinadas políticas públicas possibilitou um período no Brasil em que o acesso aos alimentos ficou bastante mais facilitado. Havia uma rede de proteção social que aqueles mais frágeis economicamente poderiam recorrer. Isso funcionando possibilitou resultados que inclusive acabaram fazendo com que o Brasil saísse em 2014 do mapa da fome. A saída do Brasil do mapa da fome se deu por uma série de políticas públicas criadas no final dos anos 90 e que foram intensificadas no início dos anos 2000. Entre elas, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Programa Água para Todos, que leva água para famílias, sobretudo de áreas rurais onde o acesso à água é escasso. Programa Nacional de Alimentação Escolar, que contava com 30% de fornecimento de produtos da agricultura familiar. Bolsa Família, reconhecido internacionalmente por ter tirado milhões de brasileiros do mapa da fome. Depois voltamos novamente a um processo de desmonte de políticas públicas, de empobrecimento da população, porque isso foi muito severo, isso aconteceu nos últimos anos, com o crescimento do desemprego, com baixa da renda. E aí o que a gente tem, talvez de mais trágico, é que o desmonte das políticas públicas, e principalmente a pandemia, não deixa a gente preparado para o desastre que veio com a fome a partir de 2020. O Brasil voltou ao mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. O percentual de brasileiros que não têm certeza de quando vão fazer a próxima refeição está acima da média mundial. Eu não sei dizer quando que o Brasil vai sair de novo do mapa da fome. O que a gente tem hoje causa um estrago agora, mas vai causar um estrago ainda por algumas décadas. Não tenha dúvida disso. A gente vai ter que reconstruir, que é o que já está acontecendo, a política pública que foi desmontada, reinvestir. Mas o que a gente faz com essas 33 milhões de pessoas que hoje estão passando fome? Se a gente levar em consideração que a primeira infância, os períodos críticos do desenvolvimento infantil são até os 5 anos, talvez, até os 7, mas enfim, a gente vê que a gente está em cima da linha e muito atrasados na recuperação dessas crianças. Torço para dar tempo dessas coisas se recuperarem, mas a gente está assim, já acendendo a luz vermelha. É urgente. Se você continuasse com esse quadro de fome por mais 4 anos, a gente teria uma geração inteira perdida.